O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então celebraremos amanhã o dia da Assunção de Nossa Senhora. Mas era neste dia que São Francisco de Assis iniciava este período, esta quarentena de oração. Surgiu com São Francisco de Assis que tinham observado que entre o Advento e a Páscoa existe um tempo curto. O Advento nós celebramos geralmente em dezembro, celebramos finalzinho de novembro ou início de dezembro em preparação para o Natal. Depois tem janeiro, fevereiro, já começa a quaresma. Mas da quaresma até o Advento, nós tínhamos um tempo muito longo em que o aspecto de penitência e de oração não eram tão evidentes assim. Então São Francisco de Assis criou, resolveu então, a partir da festa da Assunção de Nossa Senhora, dia 15 de agosto, até o dia dos Santos Arcanjos, dia 29 de setembro, celebrar, quer dizer, viver intensamente com o espírito de oração e penitência este tempo. Se vocês contarem direitinho, no dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, os mais rubricistas que vão olhar direitinho, nós temos 46 dias. Tudo bem, mas dentro deste período nós temos seis domingos. Então, se você disser, padre, eu irei fazer 40 dias, aos domingos eu não irei, digamos, fazer aquela penitência a que eu me determinei. Tá bom, não vamos brigar por isso, fique tranquilo. Outros que queiram também oferecer esses seis dias a mais, farão uma boa coisa. Mas o que é importante é que nós vivamos este tempo com o maior empenho, com a maior dedicação, para que os nossos olhos se voltem para as coisas do céu. Durante 40 dias, durante toda a quaresma de São Miguel, nós iremos rezar todos os dias, hein? Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Então, nós iremos pedir a cada dia, a cada dia, porque nós sabemos e nós nos conhecemos muito bem, quanta resistência existe em nós em trocar os bens passageiros pelos bens eternos. Nós não queremos renunciar, existe esta resistência, esta loucura em nós de querer tudo e não renunciar nada. Nós somos carentes desta sabedoria que nos faz desejar os bens eternos. Nós desejamos os bens terrenos, nós desejamos as coisas da terra. Então, durante 40 dias, nós iremos suplicar e suplicar para nós e para os nossos, por nós e por quem nós iremos rezar e interceder. Então, é claro, meus irmãos, que é um tempo de combate espiritual, porque se nós nos motivamos, se nós nos pomos com mais decisão, com mais determinação para o caminho de Deus, o diabo vai querer com mais decisão também nos desviar. Se nós nos colocarmos no campo de batalha para ganhar almas, para ganhar pessoas para Deus, rezar e interceder por elas, não pensemos nós que o diabo as deixará partir de mão beijada. Então, haverá um combate neste sentido. Mas saibamos, não tenhamos dúvidas, que se estivermos do lado de Deus, a vitória é garantida. Se nós estivermos do lado de Deus, o diabo pode tentar muito contra nós, mas os seus ataques só nos farão crescer ainda mais no amor e na virtude. Se nós estivermos do lado de Deus, as provações nos farão crescer ainda mais no amor a Nosso Senhor. As dificuldades e os dardos inflamados que Ele lançar contra nós, só nos fará crescer ainda mais na fortaleza, no amor, na humildade. Então, não entremos na quaresma de São Miguel com espírito temeroso. Nossa, é um tempo de combate, sim, é um tempo de combate, mas nós estaremos armados, revestidos com a armadura de Deus. Então, se nós, meus santos, estivermos na graça, se nós estivermos recebendo os sacramentos, Se no nosso coração existir um desejo de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus, não tenhamos dúvidas de que esta quaresma de São Miguel concorrerá para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, não obstante, sim, preparemos-nos, é um período de combate espiritual. É um período em que nós precisamos nos preparar para essa luta intensa, mas quantas graças o Senhor derramará sobre nós. Bíblicamente, nós podemos ver essa realidade lá no capítulo 12 do livro do Apocalipse, em que fala, em que apresenta a Virgem Maria Assunta gloriosa, revestida de Cristo, diz lá, logo no início do capítulo 12 do livro do Apocalipse, Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Então é a Virgem Maria, gloriosa, ao mesmo tempo, diz que apareceu também um dragão que se colocou em combate contra ela, que queria devorar aquela criança a quem ela daria a luz. Diz então no versículo 7º, houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão, combateram o dragão e os seus anjos, mas eles não prevaleceram. Então nós vimos até mesmo este contexto da quaresma de São Miguel, iniciando com a assunção de Nossa Senhora e este combate espiritual, foi então precipitado o dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, ele foi precipitado na terra e com ele e seus anjos. Ele não conseguiu vencer a batalha no céu, então ele tenta vencer a batalha na terra. Mas qual foi a batalha acontecida no céu? O que foi que aconteceu no céu? Que o diabo não conseguiu vencer e que ele tenta reproduzir na terra e alcançar vitória. Meus santos, aqui nós retrocedemos então a criação dos anjos. Deus criou as realidades minerais, o reino mineral, sem vida, inanimado. Deus criou o reino vegetal, de vida vegetal. Deus criou o reino animal. E Deus criou o reino espiritual, os anjos. O homem está aqui no meio, porque ele tem um quê? De animal, de sensitivo, de sensível, próprio dos animais. Mas ele tem algo de espiritual. Então, nós compreendemos o quê? Que os anjos são, por natureza, muito superiores que os homens. Porque eles são puros espíritos. Criados, mas são espíritos puros. Pois bem, eles então foram postos à prova. Isto é, como Deus quer ser amado. Assim como Deus quer ser amado por nós. E Deus espera que nós livremente o amemos. Deus não nos obriga a amá-lo. Quem é que já pensou alguma vez na vida? Pelo menos eu já pensei, quando era jovenzinho. Nossa, por que Deus não me fez assim, só capaz de amá-lo? Porque eu não queria aquela luta dentro do meu coração. Que parte de mim quer servir a Deus. Mas parte de mim não quer servir a Deus. Parte de mim quer fazer a vontade de Deus. Mas parte de mim não quer fazer a vontade de Deus. Quer fazer a própria vontade. Parte de mim quer viver, quer se configurar a Cristo. Mas parte de mim tem horror ao sofrimento, à dor e à cruz. Então eu dizia, mas por que Deus não me fez então apenas capaz de amá-lo? Porque se Deus me fizesse assim, isto é, que eu só tendesse para Ele, eu não o amaria de fato. Porque eu seria um robozinho programado para fazer tudo aquilo que Ele me mandava. Mas Deus quer que nós livremente o amemos. Ele que livremente nos criou e livremente nos amou, espera ser livremente amado por nós. Porque se Ele nos obrigasse a amar, amá-lo, Ele teria que primeiramente nos destruir. Porque nós não seríamos isso que somos. Nós não seríamos livres. Então a liberdade, este dom precioso e perigoso dado ao homem. Que pode usar a liberdade contra si mesmo. Pois bem, então assim como acontece conosco, aconteceu também com os anjos. Os anjos foram criados, mas eles ainda não viam a Deus face a face. Eles ainda não viam a Deus, porque se eles vissem a Deus face a face, como hoje veem, não há como ver Deus e não se deixar seduzir por Ele. Porque Deus é essa verdade e beleza irresistíveis. Então, Deus se revelou, mas eles não viam ainda face a face a Deus. E Deus pediu então, este ato de amor e de fé. De submissão à vontade dEle, de fé. E o que é que Deus colocou diante deles? Nós podemos aqui resumir três realidades. Eles deveriam aceitar Deus, que se faria homem, que assumiria a natureza humana. Uma realidade que para os anjos maus, para o diabo, é uma realidade repulsiva. Como é que Deus se dignou, assumiu a natureza inferior à deles? Ora, se Deus assumisse a natureza angélica, se Deus se fizesse anjo, vá lá. Mas Deus se fazer homem, e nós iremos adorar a um Deus feito homem? Então, esta foi a primeira ideia, a primeira realidade, a que um terço, parte dos anjos, se colocou contra esta ideia. Como é que eu irei adorar a um Deus feito homem? Mas como se isso não bastasse, vem uma segunda realidade. Este Deus feito homem, morreria na cruz, por amor aos homens. E a este Deus crucificado, eles deveriam também adorar. Ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. É por isso que os exorcistas, eles dizem que quando se apresenta um crucifixo a um possesso, aquela visão, aquela ideia de Deus crucificado, lhe causa tanto horror e tanto sofrimento. Porque ele não suporta aquela ideia de que Deus tenha se feito homem. De que Deus tenha se feito homem e morrido numa cruz, por amor aos homens. E a terceira ideia, de que eles teriam por rainha, uma criatura que por natureza, seria inferior a eles, a Virgem Maria. Já que a Virgem Maria, tem natureza humana, por natureza, é inferior aos anjos, mas por graça, os ultrapassa infinitamente. Então, resumindo, essas três realidades foram postas e houve então um combate, isto é, parte aceitava esta ideia, porque Deus é bom e nós amamos a vontade de Deus e aceitamos a vontade de Deus e nos submetemos a vontade de Deus e parte e se rebelou. E dentre eles, é o chefe deles, aquele anjo mais perfeito, mais belo, maior que Deus havia criado, Lúcifer, se rebelou e disse, não, isso eu não aceito, a este Deus, eu não servirei. E juntamente com um terço dos anjos, ele é lançado na terra. Então, ele não consegue vencer, porque a grande maioria, guiada por São Miguel, foi vencedora, mas um terço dos anjos, foi precipitado sobre a terra, e aí diz aqui, Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, versículo 17. Este, então, se retou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, a nós, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o diabo, ele quer agora nos convencer de que Deus não é bom assim, de que Deus não é digno de ser amado, de que Deus não é digno de ser obedecido, de que não vale a pena submeter a nossa vida a Ele, porque se você olhar, meu santinho e minha santinha, em todo pecado, subjaz, está subjacente esta ideia, isto é, não vale a pena me entregar totalmente a Deus. Isto é, a mentira que o diabo coloca, sopra nos nossos ouvidos e tenta inculcar no nosso coração. Isto é, não vale a pena servir a Deus com radicalidade. Não vale a pena submeter toda a sua vida aos mandamentos de Deus. Não vale a pena deixar Deus ser o Senhor da sua vida, que Ele reja os seus pensamentos, os seus afetos, as suas escolhas, a sua vontade. Não, não, que é isso de maneira alguma. Isso não, não se pode servir a Deus dessa maneira. Você pode perceber, que constantemente, esta realidade está combatendo na sua alma e no seu coração. Isto é, quantas vezes você não tem que repetir para si mesmo e dizer, Deus é bom, eu aceito a vontade de Deus, mesmo quando não a compreendo plenamente, mas um dia eu a compreenderei. Deus é bom e os seus desígnios me são tão difíceis de aceitar, mas eu creio em Deus e me submeto livremente aos seus desígnios. E um dia eu verei que eles são bons, que eles foram os melhores para mim. Então, este ato de amor, de entrega, de fé, que os demônios, os anjos que se tornaram maus, não fizeram, eles tentam, eles nos tentam a algo semelhante, que nós também não submetamos toda a nossa vida. Quantas vezes nós dizemos assim, ah, eu irei obedecer a Deus nisso, nisso e nisso, mas isso não, então quer dizer, quando essa postura se coloca, quando você se coloca nessa situação, você está dizendo o quê? Não servirei, eu não servirei a Deus assim, eu não obedecerei a Deus neste ponto, neste ponto eu sou Deus, neste ponto eu me sirvo a mim mesmo, neste ponto, eu faço a minha vontade e segundo o meu parecer. Então, meus santos, durante estes 40 dias, estes 40 dias, nós iremos humildemente nos colocar em oração, suplicando a São Miguel, aos anjos bons, que nos ajudem neste combate, pedindo a Deus que exorcize dos nossos corações, toda sedução, toda mentira, toda ilusão demoníaca, nós iremos repetir durante os 40 dias da nossa quaresma, nós até rezamos com ênfase, quando dizemos, cessa de enganar as criaturas humanas, o diabo que tenta nos enganar e dizer que o que ele propõe é melhor, é mais fácil, é mais prazeroso, é mais agradável, cessa de enganar as criaturas humanas, e de lhes oferecer o veneno da perdição eterna, porque aquilo que ele nos oferece, pode até nos parecer bom, mas é mau, é veneno, e porquê nós sabemos disso? Por experiência? Nem sempre, mas por fé, eu creio no que Deus me apresenta, e por mais que se me apresente duro ou exigente, se me apresenta assim, porque duro é o meu coração, que não compreende a bondade e a suavidade da vontade de Deus, tomai sobre mim o meu fardo que é leve, e o meu jugo que é suave, então o problema está em nós, na ilusão, na loucura, na miopia espiritual, na visão turva, que não nos faz ver as coisas como elas são, então durante 40 dias, com humildade, nós pediremos isso para nós, e para os nossos, então percebe meus santos, que é uma realidade, que convulsiona o inferno, porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, ele não quer perder as almas, mas ao mesmo tempo, é uma realidade que move o céu, que move o céu, os nossos santos de devoção, os nossos anjos da guarda, que se põe em batalha e intercessão durante esses 40 dias, por isso, sejamos perseverantes, não desanimemos, e não tenha dúvidas, que tentações, que racionalizações virão, ah, não precisa fazer desse jeito, ah, para aqueles que estão vindo aqui à igreja, não precisa ir todos os dias, reze em casa, reze sozinho, ah, não precisa rezar todos os dias, afinal de contas, se você estiver cansado, deixa só para o outro dia, fidelidade, vamos lá, com empenho, vamos dar a Deus, o nosso pequeno sacrifício, vamos dar a Deus, essa pequena abertura, para que Deus por meio dela, derrame abundantes graças no nosso coração, e eu digo a vocês meus santos, por experiência própria, eu não tenho dúvidas, de que se nós perseverarmos, neste combate espiritual, a vitória de Deus, será garantida, se nós perseverarmos, neste combate espiritual, Deus nos arrancará, de pecados, de apegos, de vícios, de preguiças, de realidades que ou não nos, ou que nos impedem a progredir, no amor de Deus, ou realidades que nos amarram, no pecado, é um tempo fecundo, de libertação, de amor a Deus, então você pode, fazer outras súplicas, nesta quaresma de São Miguel, pode meu santo, porque Deus é bom, e Deus atende as nossas preces, e se elas convierem, se elas favorecerem, a nossa salvação eterna, Deus nos concederá, mas peçamos, principalmente, as graças de libertação, de amor mais generoso, de amor mais radical, de decisão mais decidida, desculpe aqui o pleonasmo, como se diz, Santa Teresa d'Ávila, de uma determinada determinação, para que você se determine, determinadamente, por Deus, e não seja, essa coisa, mutável, essa coisa tão instável, que ora busca Deus, ora busca a si mesmo, e as coisas do mundo, e aí busca Deus de novo, e não progride espiritualmente, 40 dias, lutando, combatendo, clamando, suplicando, por nós, e pelos nossos, e eu não tenho dúvidas, de que no dia 29 de setembro, quando celebrarmos, os arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, uma graça, ou melhor, uma abundância de graça, já terá sido derramada, e ainda reservada, para todos nós, que São Miguel, interceda por nós, para que, perseveremos, e perseveremos, até o fim, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Obrigado. 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 Obrigado.